Olá, está no ar mais um Empresários de Sucesso. Quem nunca teve o sonho de pilotar um avião? Esse é um assunto interessante que nós vamos abordar hoje aqui nos estúdios. Por isso estou recebendo a Lini Schelfo, sargento da aeronáutica, ex-controladora de voo, piloto de helicóptero e fundadora da CFT School. Tudo bem, Lini? Seja bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar, acredito eu que quando você começou realmente a se dedicar nessa área, muitos obstáculos estavam à sua frente. Como é que foi enfrentá-los? Obstáculos sempre fazem parte da vida de qualquer pessoa, ainda mais de quem empreende ou quem ingressa em um mundo tipicamente masculino. Mas eu brinco que a vida é realmente uma corrida de obstáculos. Os obstáculos existem ali para serem transpostos e a gente continuar em busca dos nossos objetivos. Isso deve te motivar ainda mais também, né? Por ser grande desafio. Sim, sem dúvida. É qualquer área desafiadora. O importante é você realmente ter um foco, família ao seu lado e se manter sempre alinhado com aquilo que você tanto deseja. Lini, você acredita também que por seu amadurecimento, na sua carreira, foi importante você ter passado por vários setores da aviação? Com certeza. A grande escola da minha vida foi aeronáutica. Eu ingressei com 17 anos, prestei a prova para sargento especialista, escolhi controle de tráfego aéreo, por gostar de aviação e de já ser formada em inglês, mas eu queria fazer medicina. Uma vida muda, né? E aí vim para São Paulo, me tornei controladora de tráfego aéreo, instrutora, fui a primeira mulher militar, ser supervisora de tráfego aéreo no Brasil e os desafios foram cada vez surgindo e se sumando, mas a escola militar, sem dúvida, foi a minha maior escola da vida. E você, por ser mulher, uma área onde grande parte é masculina, como é que você conseguiu se destacar hoje? Eu nunca tentava não me enxergar como mulher, de fato. Eu acho que aeronáutica me ajudou muito também. A gente sempre foi treinado ali como um militar, né? E essa, acho que a minha visão militar me fez migrar para o mundo corporativo com a mesma perspectiva, com a mesma ideia. É óbvio que eu senti preconceito e machismo, muitas vezes, vindo de outras mulheres, o que é mais triste ainda. Mas, às vezes, é uma falta de costume, uma falta de confiança que a própria mulher tem nela, ou isso já ainda está enraizado e eu acho que a gente é uma geração que vai acompanhar muita transformação, como a gente já tem aí mulheres que são líderes em vários setores da economia, com a aviação certamente vai ser igual. Bom, até mesmo para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente as mulheres, então, deixarem esse preconceito de lado e fixar, realmente focar no seu trabalho e seguir em frente. Sem dúvida, somos todos capazes, da mesma forma. Eu acho, inclusive, que essa sinergia, essa troca, eu brinco que a melhor tripulação é uma tripulação composta de homens e mulheres. Temos capacidades, obviamente, muito parecidas, porém, o homem tem algumas habilidades um pouco mais afiadas que a mulher e vice-versa, a mulher também tem certas habilidades que são um pouco mais afiadas que os homens e isso, somado, é incrível. É aquela frase bem famosa que eu acredito muito, que juntos somos mais fortes. Perfeito, isso aí. Eu acho que faz totalmente bom sentido. Alina, você viajou até Torrance, na Califórnia, fez um treinamento muito importante por lá e também se habilitou para voar nos Estados Unidos. Isso te ajudou muito na carreira, o investimento que você fez? Ajudou. Foi sofrido, viu? Mas foi extremamente importante. Eu acho que, eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu acho que carrego isso para a vida, aprendi com a minha família, meus pais. Você não tem concorrente a não ser você mesmo. Sua maior concorrência está aqui dentro. Então, se você acredita que você quer realmente um objetivo e você é capaz e mantém uma disciplina para atingir aquilo ali, você consegue, independente de quaisquer barreiras que, porventura, possam ocorrer. Seja falta de dinheiro, falta de tempo, falta de apoio, às vezes, dependendo até da família, da criação, mas nada, absolutamente nada, segura alguém determinado, predestinado a atingir um objetivo. E a minha ideia na aviação foi ser a melhor alínea que eu poderia ser. Então, ir até o fabricante, fazer o curso lá dentro, entender um pouco mais a aviação e trazer isso para o meu mundo e com a responsabilidade de dar uma instrução correta, né, de novo, pela bagagem militar, foi essencial. E quando você fala que para você foi difícil viajar para lá, isso foi por conta de investimentos, foi por conta de tempo? Os dois. Eu, na época, estava na aeronáutica, meu salário girava em torno, sei lá, de 3.500, 4.000 reais. O meu curso de piloto é um curso muito caro, ainda é no Brasil, você investe mais ou menos 100 mil reais. Eu já tinha investido nisso, tinha acabado de concluir o curso, tive um acidente bem no dia da formatura, digamos assim, mas felizmente fiquei bem e aí eu percebi que ir até a fábrica seria essencial para eu continuar firme e ainda mais sólida no meu conhecimento. E então, tive apoio de família, trabalhei muito, foi suado, viu? Haja aula de inglês para poder ir para lá, mas deu tudo certo, foi maravilhoso. Falando em inglês, você sempre foi muito apaixonada por línguas, né, principalmente o inglês. Aí, em 2009, você funda a CFT, que é a escola líder de mercado no segmento de inglês aeronáutico, capacitando aí mais de 2.700 alunos ao redor de todo o mundo. Me conta um pouquinho mais sobre esse projeto tão importante na sua vida. Conto. A CFT é minha grande paixão, é mais importante do que a quantidade de números, a quantidade de pessoas, né, de vidas que a gente transforma. Todo mundo tem uma família, então a gente impacta, talvez, 10, 15 mil pessoas que têm grandes sonhos. Eu digo que hoje meus alunos são o meu porquê, são a minha maior motivação. São por eles que eu acordo, estudo e me capacito cada vez mais para entregar. nada além do que o meu melhor. Eu tenho uma grande paixão, que é o inglês, comecei muito novinha, com 12 anos. Me formei, né, minha mãe com muita dificuldade pagou o curso com muito orgulho também. Assim que eu me formei, eu me ofereci para a diretora da escola para eu dar aula, porque eu queria, uma criança de 16 anos, né, eu queria rever todo o conteúdo desde o básico e ainda receber uma graninha por isso. Quando eu treinei aeronáutica, eu juntei duas paixões, que era aviação, que eu nem sabia que tinha, acho que aquilo ali estava dentro de mim, a gente brinca que é um mosquitinho, chama Aeros Egipto, te pica e já era, infecta. E eu me apaixonei pela aviação e aí teve essa junção do inglês com a aviação, enfim, então a escola... O combo perfeito, eu diria. Exatamente. Aline, quais são os métodos, os programas de treinamentos, o conhecimento que esses alunos encontram hoje na escola? Algo totalmente novo. Eu gosto de ensinar da forma que você se conecte com o prazer, a dor ela te afasta, né, o prazer ele te conecta. Então se você entende, por exemplo, que o inglês é um vilão, que é difícil, que é complicado, que você não vai conseguir, automaticamente você vai ter zero prazer em fazer aquilo ali e o cérebro, a função primária dele é economizar energia. Então se é algo que existe resistência, ele não vai. Então a gente tenta trabalhar três pilares. A gente trabalha o pilar principal, que é técnico, seja pro piloto, pro exame de proficiência, os comissários, os controladores de voo e também fora da área da aviação, porque eu entendi que a gente consegue replicar isso pra qualquer área. O segundo pilar, que é o inglês geral, do zero até o avançado e de uma forma totalmente dinâmica, modernizada, diferente daqueles métodos antigos que os alunos iam passando pela gramática, que era um método genérico. E o terceiro pilar, que é essa parte de desenvolvimento pessoal. A gente não aprende na escola, por exemplo, a vender, a se portar, a ir pra uma seletiva de emprego, a fazer um currículo. Então são os três pilares que a gente trabalha aqui. Por isso que é bem diferente e acho que faz tanto sucesso. Aline, com a estrutura crescendo bastante, vocês migraram pro curso online. Sim. Quais as suas vantagens? Só pra você ter uma ideia de números. A gente estava espalhado em seis cidades aqui no Brasil e a gente não estava conseguindo absorver e atender todos os clientes, os nossos alunos, né? A migração pro EAD foi uma coisa natural e é o que veio pra ficar. Tem muita gente que ainda acha que o celular não foi feito pra estudar e gosta ainda de encontrar o professor, mas a gente tenta fazer o aluno entender. Primeiro que hoje o celular é uma extensão do corpo, é quase um membro à parte. Verdade. É natural. E segundo que é questão de mobilidade urbana, é questão de total liberdade de horário pra você estudar e rever a matéria quantas vezes você quiser e não ficar totalmente exposto a trânsito, o professor não podia ir ou não estava tão bem naquele dia, eu faltei aula, quer dizer, o conhecimento online dá total liberdade ao aluno e a gente faz de uma forma tão dinâmica que o aluno se sente amarradinho, assim, ele percebe a evolução dele, né? Eu faço de coração, eu brinco com os alunos que eu sou quase uma coach de inglês, eu entro em campo, eu treino o time e a gente tá junto. Se o aluno tá quietinho no canto dele, sumiu, eu pego no pé porque eu quero ver a evolução dele e cuidar de várias outras coisas, né? Que não só o inglês também. Falando em inglês, o curso, ele é fundamental, mas falar uma outra língua, principalmente o inglês, essencial. Com certeza. É inimaginável hoje, não é só aviação, né? Qualquer setor, o profissional não dominar o inglês. A gente brinca até que, ah, o inglês hoje não é mais diferencial. Você fala, como assim? Não, o inglês não muda nada. Não muda mesmo, é obrigatório. Só que muita gente fala, poxa, Lina, mas eu tenho problema com o inglês, eu não consigo entender, eu não consigo resolver. Então, a gente cria realmente, eu gosto de desafios, né? Adoro que me fale que o inglês não foi feito para a pessoa. Eu falo, vai ser feito sim. É uma língua extremamente híbrida, é uma língua fácil, é uma língua de várias influências. O português é muito mais difícil, dominar o inglês é muito mais tranquilo. A gente tem uma exposição muito grande. Você liga o rádio, a música está em inglês. Você atravessa a rua, ainda mais em grandes centros urbanos, a nossa exposição é muito grande. Então, é só realmente um clique e o aluno se dá um pouquinho de paciência, porque dominar o inglês é fácil. Aline, hoje você, mulher, empresária, visionária, jovem, vivenciou tantas situações na sua carreira profissional, consegue definir para a gente o que é ser uma pessoa bem-sucedida? Eu acho que é você tentar enxergar o seu grande objetivo e os seus clientes, enfim, como grandes amigos e sempre se colocar no lugar deles e entregar sempre tudo com muita paixão, com muito amor, muita sinceridade, muita honestidade e não fazer absolutamente nada que você não gostaria que fizessem com você. Isso é o segredo para a vida, né? Eu acho que não só para empreender. E, obviamente, se cercar de pessoas que estejam alinhadas com você, estejam no mesmo propósito, silencia qualquer coisa negativa, silencia o medo e aumenta o volume das pessoas que te colocam para cima, que te incentivam e os hábitos que são saudáveis, que te vão te aproximar do teu sonho. Você pode o que você quiser. Anotei tudo, adorei. Aline, muito obrigada. Você é sempre muito bem-vinda aqui nos nossos estúdios. Obrigada, eu que agradeço. O nosso bate-papo foi muito bacana. Eu que agradeço. Obrigada. A todos vocês, muito obrigada pela nossa audiência. A gente se encontra aqui na programação do Empresários de Sucesso. Valeu. O nosso bem-vinda. Legenda Adriana Zanotto